Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no knockout, mais um vídeo aqui com resultados do UFC que teve Holly Holm contra a Catherine Vieira na luta principal e nesse vídeo vamos falar aqui dessa luta, vamos falar aqui da luta principal que teve a vitória da Catherine Vieira na decisão dividida, vamos falar um pouquinho sobre essa luta que terminou com o resultado polêmico, muita gente discordou do resultado final e a gente vai falar tudo sobre essa luta a partir de agora, mas antes de tudo deixa o like para ajudar o canal, ainda não está inscrito, se inscreve, eu vou deixar aqui embaixo também o nosso clube de membros, depois vocês clicam aí, conheçam os planos para os membros do canal e aqui em cima eu vou deixar uma playlist, tivemos luta de boxe do Anderson Silva, tem um vídeo aqui, tivemos também a luta do Jair Tomalhadinho, a luta do Michel Pereira e tem outros vídeos também deste UFC, depois vocês clicam aí e acompanham, tá bom? Bem, vamos lá direto para a luta, vou passar aqui a minha opinião round a round, como eu pontuei essa luta, tivemos ali um primeiro round onde a Holly Holm, ela colocou a Catherine Vieira ali na grade e ficou ali por um bom tempo, travando a brasileira ali na grade, tentando ali aplicar uma queda ou outra, somente ali travando realmente sem fazer muita coisa, então minha opinião é que o primeiro round foi 10x9 sim para a Holly Holm que teve o melhor momento ali do round, teve domínio, conectou ali mais golpes do que a brasileira, então para mim ela venceu aquele primeiro round, no segundo round a Catherine Vieira, ela teve um momento, que eu vou colocar aqui a imagem para vocês, que foi esse momento aqui, onde ela pega ali uma tentativa de estrangulamento, ela cata o pescoço ali da Holly Holm, por muito pouco ela não finaliza, a Holly Holm ficou vermelha, vermelha, fez menção de bater, mas girou o quadril, conseguiu tirar dali o seu pescoço, e acabou se livrando de uma tentativa de finalização, num round que a Catherine Vieira já estava vencendo, então, segundo round, 10x9, Catherine Vieira na minha opinião, terceiro round, Holly Holm na minha opinião foi novamente melhor, controlou novamente ali a luta na grade, fazendo esse jogo ali, que é um jogo chato, que é um jogo que fica ali amarrando a luta, porém, o controle, o domínio que ela teve ali foi muito grande, foram quase, ao longo da luta, foi mais de 9 minutos aqui de domínio da Holly Holm, em cima da Catherine Vieira, somente nesse jogo ali na grade, então, 10x9 para a Catherine Vieira, ou melhor, 10x9 Holly Holm no terceiro round, e aí a gente vai para um quarto round, onde, na minha opinião, é um dos rounds mais claros aqui da luta, a Catherine Vieira foi bem melhor nesse round, ela conecta um chute alto ali, que dá uma balançada na americana, americana, conecta golpes pesados, faz a Holly Holm meio que se perder na distância nesse quarto round, a Holm ficou incomodada com os golpes que entraram, a brasileira foi bem, bem melhor, na minha opinião, assim, se a gente pegar o segundo e o quarto round, são os rounds mais claros da luta, que são os rounds que a Catherine Vieira venceu, aí a gente vai para o quinto round, um round truncado, um round onde a Catherine Vieira até começa bem, porém, a Holly Holm na reta final, toma novamente a frente, conecta bons chutes que pegam na linha de cintura da Catherine Vieira, leva a brasileira ali para a grade, tenta aplicar uma queda, conecta alguns golpes, então, o quinto round foi da Holly Holm, na minha opinião, aí a gente foi para a decisão e os árbitros acabaram pontuando da seguinte maneira, pontuaram a vitória aqui a favor da brasileira, a gente teve o primeiro árbitro, o Mike Bell, pontuando aqui a luta a favor da Catherine Vieira, pelo placar de que de 48 a 47 para a Catherine Vieira, o Derek Cleary, segundo o árbitro, pontuou também a luta aqui a favor da Catherine Vieira, pelo marcador de 48 a 47 e o Sal de Amato, ele pontuou 48 a 47 a favor da Holly Holm, então, foi uma decisão dividida, durante a live que a gente estava fazendo aqui no canal, o Rodrigo Tanuri do MMA Pride Brasil estava comigo aqui na live, a gente pontuou dessa maneira, dessa mesma maneira aqui que o Sal de Amato pontuou, 48 a 47 Holly Holm, vou colocar os sites especializados, olha só quantos sites pontuaram o mesmo placar que a gente colocou durante a live, 48 a 47 Holly Holm, teve dois sites que deram 49 a 46 para a Holly Holm e apenas dois sites marcaram 48 a 47 para a Catherine Vieira, como eu falei em live, eu não concordei aqui com o resultado, na minha opinião, eu pontuaria 48 a 47 para a Holly Holm, mas como eu também comentei na live, o terceiro round dessa luta foi um round ali meio apertado, a brasileira começou melhor, depois a Holly Holm acabou tomando o controle do round, então ali nesse terceiro round, eu acho que foi a chave para a vitória, para eles marcarem a vitória aqui da Catherine Vieira, porque foi um round onde tivemos uma alternância ali de domínio, então assim, é uma vitória que deixa a brasileira agora numa boa situação, porque ela não lutou ainda com a Amanda, não lutou ali com a Juliana Payne, então dependendo do que acontecer nessa disputa de cinturão, como a Catherine Vieira venceu a Holly Holm, que é uma lutadora muito importante ali para o plantel da categoria dos galos, ela praticamente fica como próxima desafiante ao cinturão, então vamos aguardar agora para ver o que rola em Amanda Nunes e Juliana Penha, dependendo do resultado, a Catherine Vieira já disputa o cinturão na próxima rodada. Boa sorte para a Catherine Vieira, e quanto a Holly Holm, é uma derrota para uma lutadora que está voltando depois de muito tempo parada, estava ali com algumas lesões, agora conseguiu retornar, então eu acho que ela precisa ganhar mais ritmo de luta, marcar mais uma luta ainda esse ano se possível para voltar ao caminho das vitórias. Vamos aguardar para ver, mas deu Catherine Vieira na luta principal, resultado polêmico, concordaram? Comente aqui embaixo, discordaram? Comente também, deixa o like aí para ajudar o canal, mais vídeos aqui em cima e eu volto logo mais, tá bom? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau e fui! E aí